Olá, uma intensa massa de ar quente e seco vem atuando sobre a região central do Brasil e pode fazer com que as temperaturas cheguem aos 45 graus nas regiões sudeste e centro-oeste, ou seja, Minas Gerais não está fora dessa onda de calor. Em Ouro Preto e Mariana, por exemplo, os termômetros devem bater os 35 graus até o fim de semana, de acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu conversei com ele sobre o assunto. Veja. Muito obrigada, Claudemir, por aceitar o convite à entrevista TV UFOP. Eu que agradeço, é sempre um prazer atendê-los. Claudemir, qual é a explicação para essa onda intensa de calor? Bom, a explicação é, estamos aí no período seco sobre o Brasil central, né, incluindo aí o centro-oeste, o sudeste brasileiro, e com isso, a massa de ar seco e quente, ela ganha muita força nesse período, principalmente nos últimos dias aí dos meses de setembro, início de outubro, essa massa de ar seco, ela atinge o ápice da sua intensidade, ocasionando aí altas temperaturas, baixos índices de umidade relativa do ar. E esse quadro, ele deve se estender, pelo menos, até as primeiras pancadas de chuvas que vêm ocorrerem aqui no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Isso porque, enquanto nós não tivermos umidade suficiente para provocar chuvas sobre a região sudeste do país, essa condição de ar quente e seco deve prevalecer. Os termômetros devem bater os 35 graus aqui na região dos inconfidentes, mas geralmente a sensação térmica, ela é maior, não é mesmo? Nós estamos aí com os termômetros, na função do ar seco, acima do, marcando aí acima dos 34, 35 graus, e, consequentemente, essa condição, né, vale lembrar que essas temperaturas são medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e em ambiente, né, que é a sombra. Então, quem está exposto diretamente à radiação solar vai sentir aí, pelo menos, uma condição de sensação térmica aí maior, em torno aí dos 37 graus. Essas temperaturas altas registradas aqui na região, elas podem quebrar recordes históricos, por exemplo, como tem acontecido em outras cidades? Sim, sim, inclusive, né, na capital mineira nós tivemos o recorde histórico nessa semana, a temperatura chegou a 37,3 graus e foi recorde para o mês de setembro. Inclusive, né, agora no início de outubro, normalmente acontecem os extremos de temperaturas máximas. Então, nós estamos na perspectiva que até o final de semana, inclusive, novos recordes de temperaturas máximas possam acontecer, não só aí na região dos Inconfidentes, mas também em praticamente todas as regiões do estado de Minas Gerais. Esse calorão, ele é um risco para a saúde, especialmente para os idosos e para as crianças. Qual é a orientação neste período, Claudinho? Bom, principalmente, né, vale destacar a questão da hidratação, muito importante, né, beber água durante todo o dia, principalmente no período aí de maior aquecimento e de baixa umidade relativa do ar. Então, a questão principal é beber bastante água, usar roupas leves e evitar exposição direta à radiação solar, principalmente no período da tarde. E até quando as temperaturas devem ficar elevadas assim? Bom, nós vamos ter aí nos próximos dias ainda a massa de ar seco e quente atuando. Então, nós vamos ter na região dos Inconfidentes, pelo menos até o próximo domingo, forte calor em todas as cidades da região. E o verão? A gente pode esperar uma estação com temperaturas nesse nível ou vão ser amenizadas? Como nós estamos aí aproximando, né, do período de chuvas, o verão, o verão, normalmente, ele tem sua característica de ter uma condição de chuva maior. Então, em função disso, das chuvas, as temperaturas, em média, ficam mais baixas em relação ao período da primavera. Isso porque nós temos agora, no período da primavera, uma condição bastante particular, que é a ausência de nuvens. Ou seja, nós estamos aí com poucas nuvens ao longo do dia, durante todo o dia, e, consequentemente, a radiação solar, ela incide, né, com, digamos assim, com uma intensidade maior. E o fato de não ter nuvens contribui para os altos picos de temperaturas máximas. Já no verão, em virtude das nuvens, nós temos aí a interferência, né, a interação das nuvens com a radiação, e o fato de ter nuvens contribui para diminuir e regular a condição das temperaturas. Ok, muito obrigada pelas explicações, Claudemir, e mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tenha uma ótima tarde. Pois é, e em caso de emergência, você pode ligar para a Defesa Civil, em Ouro Preto, nos números 199 ou 153, em Mariana, 199 ou 193. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho